Teve um outro acidente dessa vez na linha verde, aqui já dentro da capital do estado do Paraná. Um homem morreu ao perder o controle da direção e se arrebentar contra um ônibus dentro da linha verde. Esses ônibus que normalmente fazem o transporte de trabalhadores para as grandes montadoras que tem ali na região. Olha só como ficou o carro desse motorista. Morreu na hora. Não deu tempo de fazer nada. O carro ficou completamente destruído. A linha verde, às vezes o pessoal dá uma acelerada um pouquinho maior, exagera na velocidade. Tem radar de ponta a ponta, mas nos pontos onde os aparelhos não estão instalados, o que a gente consegue perceber é que muitos motoristas abusam da velocidade. Isso aconteceu por volta das duas horas da manhã. Gente, a pancada foi tão forte, mas tão forte. Está aqui a imagem. Pode abrir para a gente, Calencio. Que você consegue perceber que o veículo praticamente ficou acoplado à traseira desse ônibus. Você está vendo aí a imagem realmente impressionante. Uma destruição total do veículo. Lamentavelmente, esse motorista que ainda não foi identificado, tem entre 25 a 30 anos de idade, morreu na hora. O passageiro foi socorrido em estado grave ao hospital do trabalhador. O carro tem placas de fazenda Rio Grande, cidade que fica aqui na região metropolitana de Curitiba. O nome do motorista ainda não foi divulgado pela Polícia Federal, até porque agora não houve a identificação. Nenhuma testemunha do acidente se apresentou à polícia. Aliás, é um local que tem muita fábrica, tem muito comércio aí na linha verde, mas pontos de moradia são muito poucos. Por isso vai ser difícil mesmo encontrar uma testemunha para saber de fato o que aconteceu. Mais um acidente gravíssimo que termina com o motorista morto e outro ficando gravemente ferido. É difícil falar essa palavra de manhã, né? Acoplado. Praticamente fundiu aí o carro com a força da batida na traseira desse ônibus.